Música Feliz dia de 21, eu é da minha paixão Onde eu tenho e não devo E 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 eu sempre vou embora E os aqui dois milhares Tenho aqui minha promessa Para amar e dar vontade E eu sempre vou me ouvir Viva, vivia, eu te amo, é só um antigo Viva, vaya, eu te amo, é só um antigo Viva, vivia, eu te amo, é só um antigo É, me vi, parto de voção É, o trabalho de Deus Viva, venia, eu te amo, é só um antigo E eu não vai fugir ao meu Viva a linda, eu não vai me salvar Viva a linda, eu não vou me iubir Viva a linda, eu não vou me salvar Viva a linda, eu não vou me salvar